O que é a integral definida? Uma primeira técnica que a gente quase sempre pensa é a técnica da substituição. Você pode parar um tempo para pensar um pouco, tentar algumas substituições e tal, concluir que não é para esse integrando uma técnica desejável. E a gente vai fazer aqui utilizando a integração por partes. Para a integração por partes, o que eu tenho que fazer é desmembrar o meu integrando uma parte que seja 1, um fator U e o que sobrar, um DV. E eu vou fazer isso escolhendo, nesse caso aqui, o meu U como sendo Z ao quadrado e o DV como sendo o resto, E elevado a 2Z, DZ. Eu vou escrever isso daqui para fixar bem as ideias. U é Z ao quadrado e DV é elevado a 2Z, DZ. Aí a gente tem que calcular V e DU, porque lembre-se de que a integração por partes você vai colocar aquela integral, a integral de UDV igual a UV menos a integral de VDU. Então vamos calcular o V e U. Para calcular o V você integra essa parte aqui com respeito a Z. Integrar a exponencial de 2Z é relativamente simples. A integral da exponencial é ela própria, aplica em 2Z. E esse 2 sai dividindo. Talvez você ainda não entenda muito bem por que esse 2 sai dividindo, mas uma coisa que você pode fazer é calcular aí do lado do papel essa integral aqui. E aí você faz uma substituição, enfim, vai ver que o 2 aparece. Talvez você queira também se lembrar de que quando você deriva essa expressão com respeito a Z, isso dá E elevado a 2Z multiplicado por 2, que é a derivada da interna. Então se na derivada você multiplica por 2, se essa constante sai multiplicando, na integral essa constante sai dividindo. Faça com calma do jeito que você acha bom, essa integral aí é relativamente fácil, que eu vou deixar para você caso você esteja com dúvida, você vai se resolvendo. E o DU é simples, é só derivar 2Z, 2Z. Tá bom? A gente nunca vai se esquecer da diferencial, né? O DU é 2Z, que é a derivada de Z², vezes DZ. Então vamos substituir tudo aqui na minha integração por partes. Eu vou ficar com U vezes V, que é Z² elevado a 2Z sobre 2, calculados, avaliados, para Z igual a 0 até Z igual a 1. Veja que aqui nessa parte eu já estou com uma primitiva, né? Eu já tenho que calcular nos mesmos limites de integração. Então eu vou fazer essa função aqui quando o Z é 1, menos essa função quando o Z é 0. Menos a integral de V DU. E V vezes DU, no caso esse 2 aqui já corta, vou escrever tudo, V 2Z sobre 2, vezes DU, que é 2Z dz. Então essa parte aqui, ó, então 2 sobre 2, já cancelamos. Ok, muito bem. Aqui desse lado, para eu já ficar livre disso, quando o Z é 1, essa expressão da 1², é o quadrado vezes 1, é o quadrado sobre 2. Então é o quadrado sobre 2. E quando o Z é 0, isso aqui tudo dá 0, porque tem um Z² multiplicando. Então agora eu vou me focar em fazer a integral aqui. Para eu fazer essa integral, eu vou usar partes novamente. Nota uma coisa que foi boa, que aconteceu, tá? Quando você chega nessa integral, você diz, bom, eu uso integração por partes para cair numa integral que eu saiba resolver. Essa integral Z vezes Z elevado a 2Z dz, possivelmente você não sabe. Mas eu quero chamar a atenção para o detalhe que ela está mais simples do que aquela. Se você olhar bem, aqui você tem Z² vezes Z elevado a 2Z. E aqui você tem Z elevado a 1. Então essa potência de Z já caiu em uma unidade. E o que a gente vai fazer é integrar por partes de novo, para que ela caia mais uma unidade, ou seja, o Z vai sumir. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar W igual a Z e DT é 2Z dz, que serve. Então eu fiz essa parte aqui, o W, e o que sobrou, incluindo o dz, virou o dv. O dv sempre vai incluir o dv, às vezes o dv é só a diferencial da integral. E bom, basicamente o meu dv é o próprio dz, e o meu t, de novo, é elevado a 2Z sobre 2. Está claro? Então vamos fazer. Agora nós estamos fazendo a integral de W, dt, igual a Wt menos a integral de T, dv. É a mesma forma, eu só troquei as letras para não confundir com a de cima, mas é tudo igual. Então vamos fazer aqui, eu tenho Z vezes Z elevado a 2Z sobre 2, avaliado para Z de 0 a 1. Opa, aqui eu esqueci, mas, desculpa, eu esqueci, mas os limites de integração são os mesmos de antes. Então agora eu já me corrigi. Menos a integral de T, dv, que nada mais é do que é elevado a 2Z sobre 2, dv, dZ. Nota que agora essa integral finalmente, desculpe, de 0 até 1, né? Desculpe. Os limites de integração e os limites que você avalia são os mesmos de sempre ali. Nota que agora essa integral, como a gente previu Z, decaiu mais uma potência e já não aparece, porque Z elevado a 0 seria Z elevado a 0, né? Já não aparece mais. E essa integral agora é fácil de calcular. Então às vezes você tem que usar a integração por partes mais de uma vez. Uma coisa que eu já vou chamar a atenção é a seguinte. Aqui você tinha Z ao quadrado. Você fez a integral por partes, caiu para 1, você fez a integral por partes de novo, caiu para 0. Se você tivesse Z à quinta, você ia fazer o mesmo procedimento. Só que 5 vezes. Então para cada integração por partes que você fizesse, o Z ia decair uma potência. Ia aparecer na próxima Z à quarta, Z ao cubo, Z ao quadrado. E você ia fazendo por partes. Claro que vai ficar uma conta um pouco grande, mas o método é integral que você vai saber fazer. Não importa muito para a gente se vai ficar um pouco maior ou um pouco mais trabalhoso. A gente quer saber resolver. Tá bom? E essa daqui finalmente a gente vai saber. Vamos continuar daqui. Eu vou colocar meu L ao quadrado sobre 2 ali. Menos. Aqui se você fizer, também vai dar L ao quadrado sobre 2, porque para Z é igual a 1, dá L ao quadrado sobre 2. E para Z é igual a 0, dá 0. Eu vou colocar menos L ao quadrado sobre 2. Menos ali. A integral disso daqui, né? Só que a integral daquilo lá, E elevado a 2Z, DZ já é E elevado a 2Z sobre 2. E você percebe que já tem sobre 2. Então vai aparecer sobre 4. Então vou colocar E elevado a 2Z sobre 4, desde 0 até 1. Tudo bem. Tá bom. E agora o resto das contas relativamente elementares a gente resolve, né? Isso é E elevado ao quadrado sobre 2, menos E elevado ao quadrado sobre 2, menos com menos dá mais. Então vou colocar mais. Quando Z é 1, isso daqui dá E elevado a 2, vezes 1, 2, 4, sobre 4. Menos, quando Z é 0. E quando Z é 0 vai ficar E elevado a 0 sobre 4, que é 1, 4. Então menos E elevado a 0, que é 1 sobre 4. E aí, essa parte daqui já se cancela. O que você tem é exatamente E ao quadrado sobre 4 menos 1, 4. Talvez você queira ajeitar a sua resposta, colocar 1, 4 em evidência. Deixá-la assim. Tá bom? 1, 4 de E ao quadrado menos 1. Lembre-se de que E é um 2,7 aproximadamente. Ao quadrado vai dar um número maior que 1. Então isso daqui é uma coisa positiva, né? Uma coisa positiva. Um outro exemplo que eu poderia citar é quando a gente quer calcular uma integral assim. Um segundo, eu vou escrever de um jeito que eu prefiro. Nota que você tem a exponencial multiplicada pelo seno. Esse é um caso que depois que você faz um pouquinho, pratica um pouco, você bate o olho e fala integral por partes. E eu quero te explicar por quê. Pelo menos por que você pode tirar a substituição, a regra da substituição desse caso. Por que você não vai fazer pela substituição, você não vai nem cogitar? Lembre-se de que pela regra da substituição, quando você tem um produto, enfim, você tem que ter uma derivada de uma função que aparece no integrando, que esteja por ali multiplicando. Aquela história do x ao quadrado mais 1 aparece um x, um 2x, alguma coisa. Nota que aqui você tem a exponencial multiplicada por um seno. Que tem na sua essência diferencial, já são totalmente diferentes. Por quê? Porque quando você deriva exponencial, vai dar exponencial. Se você deriva de novo, sempre vai dar exponencial. E quando você deriva seno, vai ficar dando cosseno, menos seno, menos cosseno, seno. Vai ficar sempre dando trigonométrica. Então você não tem como derivando sequer relacionar uma coisa com a outra. Essas duas coisas não se misturam via cálculo diferencial, vamos dizer assim. E quando você tem um produto desses, a substituição já está fora da jogada. Não vai ter uma substituição muito boa para você fazer aqui. Então a gente vai tentar integrar por partes. Aí entra outro probleminha, para você que quer integrar por partes. Que é o seguinte, se você vai integrar por partes, fala, tá, vou tentar por partes. Você tem que saber, tem que escolher, dar um chute, quem é U e quem é DV. Às vezes você faz uma escolha boa, às vezes nem tanto, tá. Para esse caso aqui eu vou fazer uma escolha. Depois você vê se você quer fazer outra. Eu acho que para esse caso, qualquer uma das duas escolhas vai funcionar legal. Então eu vou escolher como U. O meu seno de X. E o meu DV, eu vou escolher E elevado a X, DX. Lembre-se de que o DV tem que ser alguma coisa que você sabe integrar. Porque agora você tem que achar o V. Tem que achar o V. Então exponencial é nada mais simples, né. Se o DV é exponencial, o V é exponencial. E se o U é seno, o D1, D1, perdão, é o cosseno de X, DX, né. Beleza. Aí vou colocar aqui na minha integral por partes. Isso daqui é o V vezes V. O V menos a integral de V, D1. Beleza. Aqui desse outro lado agora a gente tem outra integral. Quando você se depara com isso, você vai falar o quê, professor? Mas eu já não sabia integrar E elevado a X vezes o seno. É claro que eu não vou saber integrar E elevado a X vezes o cosseno. Eu vou te dar a mesma explicação. Você não vai tentar uma substituição, vamos tentar por partes. E por partes, a única coisa que eu quero fazer é a mesma escolha. Então, se eu escolhi aqui como U e DV, aqui, né, como U. Perdão, aqui como U e aqui como DV. A trigonométrica, o seno aqui foi U. Aqui eu vou colocar o cosseno como sendo na mesma posição. Então, eu vou escolher W como sendo o meu cosseno e DT como sendo a minha exponencial. Então, fazendo o papel de U e V, mas como eu já usei U e V, eu estou usando W e DT, que nem eu fiz no outro caso. E aí eu vou calcular o meu DW, que é menos seno X, DX. E vou calcular o T, que ainda é uma exponencial de X. Vamos ver aqui como é que fica essa integral, então. Aqui eu vou ter E de X, seno X, menos... Opa! Para eu não me perder com esse sinal de menos, eu me organizo com o colchete. Então, vai ficar W vezes T, que nada mais é do que E de X, cosseno de X, menos a integral de T, DW. Menos a integral de T, DW. Veja que no DW aparece um menos, tá? Então, T, DW é menos E de X, seno. Então, com esse menos, com o menos, que já é da fórmula, eu vou colocar um mais. Diretamente aqui, já coloco um mais. E vou integrar E de X, seno X, DX. Pronto. Vamos nos organizar para a gente ver onde é que isso vai dar. Talvez esteja meio confuso, mas a gente vai organizar aqui nossas ideias. Eu comecei querendo calcular a integral de E de X, DX. E eu cheguei que isso vai dar E de X vezes seno de X, menos E de X vezes cosseno de X, menos integral de E de X vezes seno de X. Algumas pessoas chegam nessa hora e desistem. Alguns alunos, eventualmente, eles fazem. Às vezes, eu até falo, faz integral por parte de novo, talalá. Chega aqui e ele desiste. Porque ele fala, professor, eu caí na mesma integral, que eu não sei integrar. Era exatamente o começo do meu problema. E eu digo, pronto, agora você está resolvido. Por quê? Porque agora isso se transforma num problema simplesmente de você isolar a incógnita. E a sua incógnita é integral. E ela apareceu dos dois lados. Então você simplesmente isola. É tal qual você tivesse um problema X igual a 7 menos 4 menos X. E o que você vai fazer? Isolar o X. Então, pega essa integral aqui, que é o que você quer calcular e que apareceu exatamente desse lado, joga para o outro lado somando. E você vai ter duas vezes essa integral. igual a E que multiplica X, E que multiplica... E de X, né? Que multiplica seno de X menos E de X que multiplica cosseno. Eu já vou escrever assim, ó. Agora que você, bom, terminou a sua integral, você adiciona aqui por sua conta a constante arbitrária de integração. E praticamente acabou. Praticamente por quê? Porque só falta esse 2 aqui, né? Falta só eu dividir por 2. Então eu vou dividir aqui por 2. E esse é o resultado. Então quando você faz isso duas vezes, recursivamente, você encontra do outro lado a mesma integral que você está querendo calcular, só que com sinal contrário. Esse é o grande mérito. E passando para lá. A última dúvida que você ainda pode ter é, professor, quando você dividiu tudo por 2, o K não tem que ser dividido por 2? E eu te respondo, horas, o K é uma constante arbitrária de integração. Se eu divido o K por 2, vai continuar sendo K sobre 2 uma constante arbitrária. Então, a gente normalmente não faz essa conta com K e deixa aí só uma constante. Se você quiser tirar a prova, você pode tentar derivar essa expressão toda a ver se não vai dar E elevado a E de X vezes seno de X, que é o seu integrante. Tá bom, pessoal? Eu espero que isso tenha encorajado vocês a tentar mais os exercícios, desenvolver bem essa história de identificar quando uma integração vai ser feita por partes, desenvolver bem esse feeling de saber o que é o e o que é dever. Às vezes, essa escolha faz diferença. E continuem fazendo os exercícios para pegar bem essa técnica, e saber integrar aí, saber resolver os seus problemas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.